O evangelista Kennedy Nunes participou do culto de casais muito especial e realizado pelo Departamento da Família na Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Veja só, acompanhe com a gente que legal. O Departamento da Família da Assembleia de Deus Sede de Jaraguá do Sul, dirigida pelo pastor Manassés, promoveu mais um culto de casais com o tema e serão os dois uma só carne. Uma palavra direcionada para os casais e para a família foi entregue pelo evangelista Kennedy Nunes. Foi um culto abençoado para fortalecer os casais da igreja, como comenta a líder do Departamento da Família, Vani Maria Duarte. Sem dúvida alguma foi um presente dos céus, exatamente nesse tempo em que muitas famílias precisam ser alcançadas pela palavra de salvação. Nós louvamos a Deus porque nós temos ferramentas, nós temos instrumentos de Deus para nos trazer a palavra de Deus. Então, nosso agradecimento de coração à equipe Dedos de Davi, que nos brindou com essa brilhante palestra. O líder do casais, Jaesser Santos, estava muito feliz com esse culto que abençoou tantas famílias. E o intuito do trabalho dos casais é justamente isso, fortalecer os casamentos, fortalecer as famílias à luz da Bíblia. Temos visto os casamentos serem tão atacados, as famílias serem tão atacadas. E nós estamos aqui justamente com o intuito de fortalecer esses casais, as famílias, os filhos, para que sejam famílias abençoadas, sadias e espiritualmente fartas. Esse é o nosso desejo e para isso estamos trabalhando junto com uma grande equipe que se empenha junto conosco. Deus abençoe a todos. Fica aqui o nosso abraço em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Jesse. O Jesse que mandou a cuca. Ele é a esposa. Obrigado. Estava muito bom. Pastor Manassés. Eu e o Lucas estavam disputando os últimos pedacinhos. Pastor Manassés disse para mim, Kennedy, eu tenho uma alegria de abraçar o Xande. Aí eu disse, por quê? Porque eu sou maior do que ele. Pastor Manassés. O pastor Manassés, nós estávamos lembrando lá, o pastor Manassés, o pai tinha um TL e o pai vendeu o TL para o pastor Adão. E eles moravam lá em Barra, como é? Lá para dentro de Garuva, lá tem Barra do Itapocu. Três barras. Três barras, né? Parece que é três barras, mas é lá em Garuva, né? Entre Garuva e Itapuá. E o pastor Adão comprou o TL do pai, Barra do Saí, Barra do Saí. Aí o pastor Adão comprou o TL do pai e olha só que loucura, cara. A primeira vez que o pastor Adão, pai do pastor Manassés, foi dirigir, ele levou nós até o Trevo de Garuva da 101. Já comprou o carro e já foi para a BR. Aí ele não levou nós para Joinville, até trouxe Joinville, porque ele não conseguia dirigir na 101, que não era duplicada na época. E eu e o papai ficamos no Trevo de Garuva pedindo carona para chegar até Joinville e o pastor Adão voltou com o TL, que o pai tinha. O pastor Adão, se eu não me engano, foi pastor no Bom Retiro também. Isso, foi pastor no Bom Retiro também. E daí o pastor Adão voltou para Itapuá e o pai todo preocupado, porque ele estava voltando sem saber dirigir, dirigindo o carro já. E eu e o pai pedindo carona lá no Trevo de Garuva. Aí parou um caminhão e levou nós até o Trevo da Auto Cardef e depois a gente pegou um ônibus até para casa. Que coisa, são histórias que a gente faz. E eu sempre com o meu pai, eu não largava o pai. Hoje quando eu vejo o Juan, às vezes, andando comigo, eu me lembro, todo filho homem quer andar com os pais. Com o pai, a figura masculina.